E aí pessoal beleza eu sou o Fábio aqui para mais um vídeo de futebol 2024 atualização de domingo um pouquinho mais atrasado aí que eu trabalhei até tarde então vamos esperar o cara e vem de torneio mal do ano é o futebol chefe um chip em 2024 se passou o mal de ouro o futebol chefe Barcelona está rolando essa competição oficial para definir melhor torcedor passou mas se você fosse por uma atriz para você torcer pro Girona que meteu puro no Barcelona você pode jogar também detalhes aí o lado do ano a longa do futebol chefe o tipo de barcelona está rolando essa é a competição oficial para definir melhor torcedor do Barcelona e prêmios ou juntar pontos de eventos jogando contraia em mil pontos do evento o mais que você pode ficar para o ranking para o evento de ranking da World Show Observe que se não conseguir concluir se partirem no período e você não pode passar a espada monte você ficar uma boa posição no evento do ranking show você pode escutar o outro e que decide quem se classifica principal para disputar as Club Finals o vencedor de futebol championship se classifica automaticamente para World Finals né que acontece em julho em um toque então se você quiser ir para o Japão tem que julgar para caramba o ideal de dormir você pode receber com sucesso colocar jogadores do Barcelona né aí 500 pontos você ganha um contrato aleatório aí do Barcelona standard aqui é um jogador normal né 1.500 pontos e futebol com 2.500 pontos e futebol com 2.500 pontos e futebol com 2.500 pontos e futebol com 3.000 2.000 então aí ao todo vai 2 3 4 5.000 pontos e futebol é para você comprar por que cara isso daí você vai ver por quê e aí você entrar aqui ó é um termo de uso e eu vou lá só concordar com tudo assim mas aceitar e aí o meu ponto se você jogar no módulo ele tiver os 23 jogadores do Barcelona você ganha 2100 duas partidas e aí você completa é os três mil pontos mas acho que para passar em casa você do mil né e eu vou ter que ganhar tudo lá ganhe mil pontos de evento com mais de suas capas então e o ponto aqui uma vitória Zinha que se eu tiver um tempo passando vocês passa beleza beleza e eu porquê de cinco mil pontos aqui ó o aqui ó é um bom ponto de futebol e fome se quis uma entronada tem aqui o esse caminho eu pernilha melger aí chegou você consegue o o pai o férminha até vou trocar ele já está pernilha o meu e o monstro ferminha aí MG e o Barcelona menino novo menino 20 anos aí saindo da base aí para o parceiro e ganhos Beleza então você tem que tirar essas opções aí para jogar eu vamos ver que partida eu já mostrei eventos um vez online que o Spanish Clubs ideal tem 23 jogadores que o time a seguir o jogo 23 jogadores que o da Liga A e P a Espanha desafio um bem são partidas aqui os dois vêm uma partida viu três vezes em partidas feita moedinhas primeira vez no desafio de probabilidade por uma no desafio 32 probabilidade é só se montar sempre que apoia se treinar sentindo o que não você vai precisar espero que só tem pelo menos um jogador do Barcelona a gente Spanish Clubs né agora mesma coisa só que vem estudar mesmo acaralhado do time você ganhar mais você ficar com dois mil sem aí se colocar os 23 e o ponto 30 mil dois mil pontos 30 mil três mil pontos um programa de treinabilidade só isso aí você faz aqui e se classifica lá para o grande mundial e vai lá os caras o ganador todo o jogador especiais só tem esse aqui o Barcelona né tem aí o de Jong o Araújo e o Sérgio Roberto aí que tem algo eles fizeram né as as eu entrei lá eles fazendo a desenhando a carta né o Sérgio Roberto colocou uma coroa tá olha aí tudo aqui Alberto Lewandowski e Araújo aqui o de Lewandowski aqui aí Araújo aí com efeito ímpeto ele vai ganhar na velocidade na resistência e no talento defensivo e no design ele tem zagueiro lateral 1,88 aí você pode colocar ele qualquer uma dessas posições aí que ele rende bem para caralho aí tem o de Jong o jogador dos Países Baixos ele pode jogar de MLG de volante e de zagueiro né joga de zagueiro aí também ele ganha no controle de bola no drible na condução firme no passe rasteiro chaves ou ele aí de zagueiro não tem para trás aí você tem o terceiro tem o Fernando Torres tem o Gabi tem o Balder tem o Rafinha tem o Rômeu tem o Sérgio Roberto aí mais um ímpeto ele tem o passe rasteiro é o passe alto curva e força do chute ele pode jogar de lateral de MLB e de MLG também é um jogador muito versátil todos os três jogadores versátil aí tem mais aqui o Marcos Alonso tem todos os outros jogadores e o Barcelona aí que você vai conseguir tirar fora jogadores da liga espanhola né E aí bom então é isso é eu vou ficando por aqui vou bater o pênalti aqui vou errar o pênalti o pênalti em vídeo eu já errei um já na conta do galpão um lado esse eu erro aqui também pegou ah não pegou ah se eu sou o DR é essa coisa que eu aceito em todos e eu só faltam seis é um dois três quatro cinco seis se eu ganhar aí se eu acertar o pênalti da próxima eu consigo assim do restante eu consigo aí do Neymar beleza então é isso eu vou ficando por aqui não deixe continuar até a próxima